Música 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 Que pégate, que pégate, que pégate Italiana Que pégate, que pégate, que pégate Venezolana Que pégate, que pégate, que pégate Colombiana Que pégate, que pégate, que pégate Vem, vanda Seguimos por el que asentirita Mano parecido a la que está merretita Ese panorama que tentando a pista O que bonito e sabroso Bailan el mambo Las mexicanças Seguimos por el sol Igual que las cubanas Y la dominicana Y la alemana De Panamá De Panamá De Teodá De Andrés De Andrés De Andrés De Anderson Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Todo mundo! Música 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 Tive que fazer uma foto tua posta em minha carteira Um beijo e verte ser pequeno por a carretera O teu foi linda, minha tensa e a melancolha O meu foi aceitado tudo porque te queria Verte chegar a luz, verte partir um blues Fuiste tu, te mandas a dizer que sobra de si tantas cosas Tu aprendes a querer la espina o no se desrosa Quando se diga uma mentira o que inventou chantage As nubes grises também formam parte do paisagem No me vias assim, sou culpable aqui Fuiste tu Hace quando apareciero a primeira vez Quando os besos fueron o amor de a grande que acendeu a luz E se desaparecer Hace sentir graça o amor Hace incumplência Hace quando todo se faz e rebondas Hace de que aguantei como tu todo pode morrer Nada mais quer dizer Só o que vai existir Fuiste tu Fuiste tu La luz de meu irmão sabe que estou tão cansada Me ha visto caminar descalça por uma madrugada Estou em meio do que sou e do que tu quisieras Querendo despertar pensando como não quisieras E não me vias assim Se houve um culpable aqui Fui sem Já me preocupada no chão E não me vias assim Na minha vida Não me vias imã O que você está ouvindo? O que é triste ser culpable, não te enhoras dessas boas E mírame como uma vida, e mírame como outra goza E mírame como uma vida, e mírame como outra goza E mírame como uma vida, e mírame como uma voz E não me fazia caso, e te portas mal E virame como uma pessoa, que nunca tem creio E virame como uma vida, e me vai matar Viver a Lúdula, Viver a Lúdula, Viver a Lúdula, Viver a Lúdula, Opa. Excelente. Agora para a gente da Argentina. Boa tarde, boa tarde. Palabras sencillas Quero decidirte Me gostas La pieza que me desea Es más claro Que el agua Que te necesito Me gustas Todita completa Y es que tu belleza Es incomparable La natura De esa hueva Era contigo Y se la hizo correcta En elegir Para estar siempre contigo Me gusta todo De ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma Tan dulce de hablarle Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo De ti Eres vida Por dentro Y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La natura Siento ser el aire Siento ser el aire Me gusta todo De ti Eres vida Por dentro Y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Ay que rico Cúmbialo 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 Si me besas Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gusta todo De ti Eres vida Por dentro Y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta Seguimos 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 Seguimos